Já parou pra pensar por que você tem um cérebro? Por mais que pareça estranho, a capacidade do seu cérebro tem uma relação direta com o quanto você se movimenta. Em outras palavras, não só o seu cérebro afeta a sua capacidade motora, mas também as atividades físicas que você faz afetam o seu cérebro. E se a gente disser que até a estrutura do seu cérebro é afetada pela atividade física? Que os movimentos podem influenciar suas habilidades em leitura e matemática? Afinal, qual é a relação entre o cérebro e os seus movimentos? O movimento é a realização mais extraordinária dos seres vivos. Foi essa a conclusão do neurocientista Daniel Volpert, professor da Universidade de Cambridge. Segundo ele, a verdadeira razão para termos um cérebro tão potente é a nossa capacidade de produzir movimentos complexos e adaptáveis. Nesse sentido, é importante entender o que significa cognição. A cognição é definida como conjunto de processos mentais conscientes que se baseiam em experiências sensoriais, pensamentos, representações e recordações. Achou complicado? Bom, em resumo, a cognição é uma expressão da nossa capacidade mental. Um estudo feito pela Universidade de Sang-myung, na Coreia do Sul, chegou à conclusão que a prática de exercícios físicos pode reduzir doenças neurodegenerativas e o chamado declínio cognitivo causado pela idade. Na prática, isso significa que adultos saudáveis que se exercitam regularmente têm uma probabilidade menor de desenvolver Alzheimer, depressão e ansiedade e uma probabilidade maior de ter benefícios como melhoras na memória, atenção e velocidade de processamento cerebral. Tudo isso é possível graças a modificações na estrutura do seu cérebro. Uma revisão de artigos feita no Departamento de Fisiologia Humana da Vrae Universität Brüssel, na Bélgica, indicou que a prática de exercícios físicos provoca uma cascata de processos moleculares e celulares que melhoram a plasticidade cerebral. A plasticidade cerebral, por sua vez, é a capacidade do seu cérebro de se adaptar. Então, quanto mais você se movimenta, mais você estimula o processo de plasticidade do seu cérebro. Por exemplo, uma pessoa que se exercita regularmente tem mais facilidade para se acostumar com uma mudança na rotina e tem mais chance de se recuperar de um AVC do que uma pessoa sedentária. Alguns estudos compararam crianças fisicamente ativas com outras sedentárias e chegaram à conclusão que o grupo de crianças com preparo físico maior tinha algumas regiões do cérebro mais desenvolvidas, como o hipocampo e o estriado dorsal. Essas áreas são responsáveis por funções executivas, como aprendizado, a memória, o controle cognitivo e a inibição. Falando em aprendizado, existem evidências de que atividades físicas, incluindo aulas de educação física no colégio, ajudam no desempenho acadêmico do aluno, principalmente nas áreas de matemática e leitura. Isso segundo um estudo publicado pela National Academy Press de Washington. O melhor de tudo é que você não precisa nascer um gênio. Assim como tudo no corpo, o cérebro também pode ser treinado. Pense em uma trilha. Quanto mais esse caminho for usado, mais fácil será usá-lo de novo e de novo e de novo. Com o cérebro a mesma coisa. Quanto mais utilizados forem os seus caminhos neurais, melhor e mais rápido ele funciona. Por isso treinar o seu cérebro é tão importante. Agora você deve estar se perguntando. Tá, mas então o que eu posso fazer pra treinar o meu cérebro? Bom, a verdade é que existem várias maneiras de estimular o funcionamento cerebral e aprimorar os seus movimentos. Não precisamos nem dizer que um bom primeiro passo é a prática de exercícios físicos, né? Quanto mais atividades diferentes você experimentar, mais preparado o seu cérebro vai estar pra execução de tarefas diferentes. Além disso, experimente aumentar o nível de dificuldade das suas tarefas rotineiras. Se você é destro, escove os dentes com a mão esquerda, por exemplo. Tente vestir-se de olhos fechados ou fazer um caminho diferente daquele que você repete todos os dias pra ir pro trabalho. Viu só? Aposto que você nem imaginava o quanto o seu cérebro depende dos exercícios que você pratica. No fim das contas, uma rotina fisicamente ativa pode ser tão importante pra sua capacidade mental quanto o hábito de estudar. E aí, Legião, gostaram do vídeo? Já tinham parado pra pensar na importância que o exercício físico tem pro nosso cérebro? Sabiam o que é e qual é a importância da cognição? Contem pra gente nos comentários aí. Forte abraço e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma